Olá, seja bem-vindo ao Conquista e Resultados. Eu sou Gil Carvalho, neste vídeo eu vou apresentar para vocês esta webcam aqui, a Logitech C920. Bom, para quem não sabe, a Logitech C920 é uma webcam top de linha, ou seja, dentre as webcams que existem no mercado, ela é que apresenta as melhores características. Ela é uma webcam muito boa para você fazer suas chamadas pelo Skype, fazer videoconferências e transmitir também a sua imagem e o som utilizando o seu computador. Sim, utilizando o seu computador, porque ela é uma webcam do padrão USB, então ela vai exigir que você tenha um computador para ligá-la, para alimentá-la com energia. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela aqui, sobre os aspectos gerais desta webcam. Ela tem aqui um par de microfones estéreo, que vocês podem ver aqui, que produz um bom áudio. O áudio é bem captado, porém, na maioria das vezes, se você for fazer um vídeo mais profissional, você vai precisar de uma captação externa. Bom, além disso, esta câmera aqui, ela possui uma lente, no caso aqui da Logitech, que tem uma capacidade de filmar em 1080p, ou seja, em Full HD, a 30 quadros por segundo. Tirar fotos de até 15 megapixels. O interessante aqui é que você vai ter o padrão de compressão de vídeos H.264, ou seja, à medida que você for fazendo os seus vídeos, eles vão sendo transmitidos para o seu computador de forma bem mais fluida e de forma mais compactada. Isso vai fazer com que você já possa pegar esse vídeo produzido pela Logitech C920 e já transmitir diretamente lá para o seu computador, também para o YouTube e através dos outros comunicadores instantâneos, como Skype, Messenger e outros mais, tá ok? Então, esta aqui é uma boa webcam, é a melhor do mercado atualmente. Ela tem duas novas versões agora, que é a 922 e a 930E. São um pouco melhores que esta aqui, mas que praticamente esta aqui dá conta do recado também, tá ok? Ela tem aqui, esta abertura aqui, esta flexibilização aqui, porque você coloca no seu monitor, como eu estou mostrando aí na imagem aí em cima. Você acopla ela no seu monitor, porque ela é feita especificamente para você botar em cima do seu monitor ou em cima do seu notebook. Além disso, ela tem esta rosca de tripé aqui, que você pode colocar em um tripé. Você pode estar vendo a imagem aí agora, da minha webcam Logitech C920, em cima deste GorillaPod aí, onde eu faço a maioria dos meus vídeos com a C920, tá ok? Atualmente, a C920 vem nesta caixa aqui, uma caixinha pequenininha aqui, ó. E ela tem dois anos de garantia. Existe uma versão da C920, que vem nesta outra caixa aqui, é uma caixa um pouco maior, ó. Que é esta aqui, esta aqui é uma, esta aqui é outra. Esta aqui é uma versão mais antiga, um pouco mais antiga, que tem um conjunto de lentes da Carl Zeiss. Lentes da Zeiss são lentes de boa qualidade. Então existe uma versão da C920 com lentes da Zeiss, e tem esta aqui, que é a versão com as lentes da Logitech. Também tem uma qualidade igual ou superior até das azeis, tá ok? Ela tem um pouquinho mais wide, ela pega um ângulo mais amplo, tá ok? Bom, ainda mostrando aqui a câmera, ó. Você pode verificar que ela é de plástico, e ela tem algumas partes um pouco metálicas que são aqui, esta parte aqui, mas que dão uma boa qualidade para esta câmera aqui, tá ok? Então ela tem uma boa qualidade como material. Atualmente no Brasil, esta câmera está na faixa de preço entre R$ 400 e R$ 600. É, digamos assim, podemos dizer que é uma câmera de baixo custo, porque câmera Full HD, filmando a 1080p, 30 quadros, 15 megapixels, e com todas as qualidades que eu já coloquei aqui para vocês, realmente uma boa opção para você começar a fazer seus vídeos. Eu faço bastante vídeos aqui no canal com esta câmera, eu faço para vocês verem que é possível fazer vídeos com baixo custo, com uma câmera de boa qualidade, uma câmera que tem qualidade, e vocês podem conferir aí nos vários vídeos, é só olhar na descrição dos meus vídeos, em toda descrição eu coloco qual a câmera que eu estou utilizando, e qual a captação de áudio que eu estou utilizando. Existe um software que você tem que baixar e instalar no seu computador, para poder operar as principais funções dessa câmera, e quando você instala esse software, esse aplicativo, você já vai ter a opção de foco automático. Mas também você pode pegar e colocar as configurações todas em manual também, aí vai do gosto pessoal, mas de padrão, ela vem com foco automático, tá ok? Então é uma grande vantagem dessa câmera aqui, que permite você fazer tanto o foco automático, quanto o foco manual. Eu vou deixar agora no final desse vídeo, alguns links onde eu tenho os testes de vídeo, de algumas filmagens que eu fiz com esta câmera aqui, a Logitech C920, tá ok? Então você confere aí, inclusive tem um comparativo dela, com a lente da Logitech, e com a mesma C920, com a lente Carl Zeiss, como eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário aqui abaixo, se tiver alguma dúvida. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, e de baixar o material gratuito do canal, conquiste resultados, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.